Olá, meus queridos, tudo bem? Olha, foi para mim uma experiência marcante ter ido a Brasília com a minha equipe, inclusive eu estive com o canal Jumix News, nós fizemos uma parceria, e aí fizemos uma cobertura lá, inclusive já postamos alguns vídeos do que foi lá em Brasília. Foi assim, é muito emocionante ver o nosso presidente com a primeira dama, o meu filho passando em carro aberto, lacenando para o público, não teve como segurar as lágrimas. Foi realmente marcante para nós essa experiência. Eu encontrei vários dos meus seguidores, vários companheiros do canal lá me reconhecendo, vindo me cumprimentar, dizendo que gostam do meu trabalho, me acompanham. Olha, eu quero agradecer a vocês que o meu canal existe porque vocês dão audiência e reconhecem o meu trabalho. A cada seguidor meu, o meu muito obrigado. Bom, vamos agora às notícias, às informações do dia. Mal sentou na cadeira presidencial, e não são poucas as críticas que o nosso presidente tem recebido desses inúteis, esses imbecis, esses hipócritas da nação. Mas o nosso presidente está dando a mínima para esse grupo, não está nem aí para o que eles pensam e para o que eles dizem. O certo é que o nosso presidente governará para o Brasil, independentemente do que acham esses comunistas de plantão. Jair Bolsonaro confirmou a revogação da adesão do Brasil ao tal Pacto Global para a Migração. Em sua conta no Twitter, ele afirmou que a iniciativa foi motivado para a preservação dos valores nacionais. E está certo. Se deixar por conta da ONU, o Brasil continuará sendo uma casa da mãe Joana. E não é. O Brasil é soberano e não podemos ficar reféns dos ditames de uma organização comunista como é a ONU. Disse o presidente. O Brasil é soberano para decidir se aceita ou não imigrante. E não ao pacto migratório. E quem por ventura vier para cá, deverá estar sujeito às nossas leis, regras e costume. Bem como cantar o nosso hino e respeitar a nossa cultura. Deverá ser assim. Não é qualquer um que entra em nossa casa e não será qualquer um que entrará no Brasil via pacto adotado por terceiros. A decisão foi comunicada ao Ministério das Relações Exteriores, que orientou o corpo diplomático a comunicá-la à ONU. Vale lembrar que ano passado, em dezembro do ano passado, no finalzinho do governo Temer, que o Brasil aderiu a esse pacto e agora o nosso presidente revoga essa decisão insana do Michel Temer. Bom, mas a que se refere o tal Pacto Global para a Migração? Segundo a ONU comunista, o Pacto Global para Refugiados aponta quatro objetivos principais. Um, aliviar a pressão sobre os países anfitriões. Dois, aumentar a autossuficiência dos refugiados. Três, ampliar o acesso e as soluções de países terceiros. E quatro, ajudar a criar condições nos países de origem para um regresso em segurança e dignidade. Parece até lindo, maravilhoso, na teoria, nas reuniões da ONU. Porque, na prática, isso não acontece, não. O que, na verdade, esta ONU comunista quer é distribuir esses imigrantes pelos países de terceiro mundo para desafogar os países lá do primeiro mundo. E é isto que o nosso presidente está impedindo com esta decisão. O Brasil não é a casa da mãe Joana. E nunca seremos. Então, parabéns à decisão do nosso presidente. Doa a quem doer. Fale o que quiser. Não estamos nem aí. Estamos com o senhor, presidente. O Brasil te agradece. Ok, minha gente? Fique com Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus projetos, os seus sonhos. Deus lhe dê saúde. Deus abençoe o nosso Brasil. Deus abençoe o nosso presidente. Nos veremos no próximo vídeo. Se assim Deus permitir. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho